Olá, tudo bem? Meu nome é Elisiane Ferraez e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a prevenção contra pulgas e carrapatos nos animais. Muita gente pensa que no inverno não tem infestação de pulgas e nem carrapato, o que é incorreto. A gente sabe que durante os períodos mais frios as contaminações são menores, mas ela continua existindo, por isso a importância de proteger os animais contra esses ectoparasitas. Por quê? As pulgas transmitem verminose e os carrapatos podem transmitir doenças bem graves, como enriqueose, babesiose, que podem até levar ao óbito do animal. Como é que a gente faz essa prevenção? Hoje em dia existem inúmeros produtos no mercado que ajudam no combate desses parasitas. A gente tem a opção de pipeta, opção de comprimido, tem a coleira que dura até seis, oito meses. Isso vai depender muito de como esse animal vai se adaptar ao uso desse produto. Se ele é mais fácil de tomar comprimido, se ele tolera uma coleira, enfim, depende do ambiente que esse animal vive, se é em apartamento, se é em casa, se ele passeia. Isso tudo tem que ser avaliado no momento da decisão de qual produto utilizar. E só o veterinário tem condições de orientar qual é o melhor produto para o seu animal. Por isso, não deixe de marcar uma consulta, traga suas dúvidas e não deixe o seu animal exposto a parasitas que podem provocar doenças bem graves para o seu animalzinho, tá bom? A Bishmania fica na Dom Pedro II, 12h41, a gente conta com o plantão 24 horas, veterinário sempre à disposição para você e para o seu pet.